Como é que a gente faz para inserir as extensões no Clicksass? Foi uma pergunta que caiu, vamos estar respondendo, tá? Bom, aqui no Clicksass você vai entrar no domínio da sua empresa, tá bom? Você vai clicar aqui, ó, nesse quadradinho, tá? No menu Launcher aqui. Você vai clicar no console de gerenciamento, tá bom? Console de gerenciamento, você clica nele, vai abrir o console do Clicks Cloud, tá? Então, esse aqui, o seu endereço, barra, console. Nesse caso, as extensões, né, que esse aqui seria como se fosse o QMC, tá bom? As extensões, elas ficam aqui, ó, extension, tá? Você pode digitar também console, barra, extension, vai cair nessa telinha aqui. O que você vai fazer? No Clicksass, diferente do Enterprise, às vezes, quando você baixa as extensões do Garden, lá do... É do Garden mesmo, né, do GitHub e tudo mais. O que acontece? As extensões em si, deixa eu mudar aqui as pastas, elas vêm com mais do que os arquivos da extensão mesmo, tá? Elas vêm, às vezes, com QVF aqui dentro. O que você tem que fazer? Você tem que exportar, né, os arquivos das extensões, descompactar eles, ver se tem QVF aqui dentro. Se tiver QVF, deleta, tá? Porque o Clicksass não vai aceitar o QVF aqui no meio das extensões. E, bom, provavelmente, só vai ter arquivos JS, tá? As imagens, os arquivos CSS, esse WBL, que é a lista de extensões dos arquivos das extensões, o QXT e também, possivelmente, terá algumas pastas com HTML, tá? Algumas extensões tem, algumas não tem. Deixa somente esses arquivos, tá bom? Aí você vai selecionar esses arquivos, vou tirar o zip aqui, se tiver zip dentro das extensões, deleta também, tá? Manda fora. Você clica aqui, você vai no seu compactador, no meu caso é o WinRAR, vou dar adicionar arquivo, vou adicionar como arquivo zip. Beleza. Ele vai criar esse arquivo zipado aqui. Tudo bem? Então, você copia ele, você copia o endereço, na verdade, né? Você vem aqui nas extensões, adicionar, arraste pra cá. Então, eu vou pegar a pasta, vou jogar aqui extensão de pizza, fazer o upload. Beleza. Extensão adicionada com sucesso. Em alguns casos, se você tiver erro nessa parte de importação, é porque tem arquivos que não são necessários pra extensão, tá? Então, o Clixaz, às vezes, tá barrando isso. Geralmente, esses arquivos do Guardian, ele tem um QVF de demonstração, e esses QVFs você tem que matar fora e fazer um outro arquivo zip, tá bom? Aí, você vem na sua pasta, no seu aplicativo de trabalho, né? Dá um F5 pra atualizar ele. Aí, você já vai conseguir estar utilizando essas extensões. Nesse caso aqui, eu importei o pizza, né? Que, na verdade, é o Sunburst. Então, o Ikepizza, que a gente fez lá no treinamento sobre as extensões, é o pizza. Aqui, Ikepizza. Beleza. Você pode jogar as extensões e ela vai estar funcionando normalmente, tá? Então, eu vou jogar aqui. Deixa eu ver que dados que eu tenho aqui. Eu tenho dados... Ah! Esse aqui era um QVF de mapa. Então, dados com AUF... Bom, no vídeo de hoje, era isso. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. E a gente se vê em um próximo vídeo aí, solucionando mais uma dúvida. Tá bom? Muito sucesso pra todo mundo aí. Até lá! Tchau!